Viva 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 V Diga talvez, mas não diga adeus, mas não diga adeus. Todos deixaram a história, ouvindo a história da minha ser. Pela vida fora, o círculo irá embora de mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vida, 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 menina, ser menino e ser menina. É coisa que nunca termina, nunca diga fim. Diga talvez, mas não diga adeus.